Volte amor, coração Volte amor, coração Não, não Não, não Não, não Coração Não, não Não, não Coração Não 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 Coração Não Não Tudo que eu quero é estar junto de você Essa distância só me faz sofrer Machuca o meu coração Me diz o que fazer Eu conto as horas mas o tempo parece não passar Essa distância cada dia só faz me machucar Assim não dá Não posso mais ficar sem você Volte amor, me tire de essa imensa solidão Não acho que meu pobre coração Não faz isso comigo não 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 quer disso comigo, 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 não Tudo que eu quero é estar junto de você Essa distância só me faz sofrer Machuca o meu coração Me diz o que fazer Eu oculto as horas, mas o tempo aparece e não passa Essa distância cada dia só faz me machucar Assim não dá Não posso mais ficar sem você Volte, amor Me tire e desce em mim, sãs solidão Não machuque o meu corpo e o coração Não faz isso comigo, não Não te amou Me tire e desce em mim, sãs solidão Não machuque o meu corpo e o coração Não faz isso comigo, não 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 E tensunas tipo web? No chão, no coração No chão, no coração No chão, no coração No chão